Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fala mesmo, rapaziada. E chegamos ao segundo ano, galera. Quantas missões a gente fez, quantas coisas a gente passou. Esse aqui é um vídeo, eu posso dizer pra vocês que é um vídeo mais pessoal, assim, da gente com vocês. Por quê? O cara que tá chegando aqui agora no canal, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, talvez não vai entender muito. Mas vocês que tiveram com a gente o ano todo, você que eventualmente começou a acompanhar aí durante o ano, você teve que trampar, não conseguiu acompanhar muita coisa, ficou por fora de muita coisa. Enfim, mano, mas mesmo assim, a galera que gosta do canal, que tá inscrito no canal, esse vídeo aqui é pra vocês, pra gente poder reviver... Eu lembro de tudo, que bom te passou. Tudo que a gente falou, mano. Não sei se vai ser bom, vai ser ruim, né? Tem muita coisa aqui. Galera, eu peguei e tentei pegar os melhores momentos do ano, ligado? É, a gente não sabe nada, ele é de tudo. É, eu sei os momentos que tem, os dois não sabem. Tio, a gente fez esse ano, pelas minhas contas, que a gente tava contando de três por dia, depois de dois por dia, a gente fez um pique de oitocentos vídeos esse ano. Tá zoando, oitocentos vídeos no ano. Você pensa, dois vídeos por dia dá sessenta por mês. Então se você for agar só dois por dia, fora que a gente soltou três vezes por dia, só dois por dia daria seiscentos, setecentos e vinte vídeos. Mano, falando assim, não dá pra acreditar, porque é moleque. Oito? Só quem faz oitocentos vídeos por ano sabe o trampo que é. O trampo que é, mano. Então, rapaziada, a novelinha é feita disso. E aí, o que eu queria dizer pra vocês, é que a gente ia pegar, mano, oitocentos vídeos. A gente não vai conseguir. É, tipo, muita coisa passou. Talvez a gente tenha os top 5, talvez você tenha os seus top 5. Muita coisa passou, mas acho que vai ser legal pra gente reviver. Vai ser um vídeo longo de fim de ano, então você, mano, já chega, já deixa o comentário, deixa o seu vídeo preferido. Vai participando durante o vídeo aí, vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário pra gente conseguir dar uma hypada nesse vídeo aqui e mostrar pra mais pessoas do canal que acompanharam a gente durante o ano inteiro. É, bom, aqui atrás a gente tem a nossa grife, pra quem muita gente não conhece a nossa loja, mas em 2023 a gente vai vir com força na loja. Eles estão com coleção antiga, com coleção nova, eu tô com coleção antiga, então já vou escolher uma aqui. Não, você é o pior que tá com a antiga, eu que tô com a nova, ó. Ó, camisetinha nova. Na verdade, isso aqui já é a coleção que tá acabando e a gente já vai começar outra coleção em 2023, vai ter muita coisa massa na loja. E também não se esqueçam, galera, que em 2023 você pode começar o ano com o Mustang 2023 na garagem. Tá aparecendo pra vocês aí na tela, mano, clica no link aqui na descrição e garante o seu número do Mustang, fechou? E agora, bora assistir a nossa retrospectiva de 2023, espero que vocês curtam, espero que vocês, mano, se emocionem também com a gente e relem os momentos, fechou? Vamos lá, rapaziada, vamos começar a assistir a nossa retrospectiva aqui. Nossa, eu tô passando mal. Tá bem pra aqui, mano. Já começamos o ano com, batendo a Eclipse. Eu só tô passando, tipo, o tanto que na etapa eu tava triste, apavorado, desesperado. Nossa, Carlito. Nesse momento, mano. Pegou a frente? Pegou a frente? Vamos tirar a Eclipse do meio do outro. Você não duveu o fã, né? Rapaziada, chega até o meu coração acelerar aqui agora, só de uma vez imaginando o tanto que acelerou aquele dia, mano. Ai, que dó, velho. Como eu vou tirar, velho? Tem que funcionar, mano. Tem que funcionar. Vai lá, tira eu da boca. Antes que... Ficou quesica, hein, rapaziada. Triste, mano. Triste. Quem que vai no outback? Sim, ok? Levamos nossa codorna no outback, rapaziada. Olha isso, mano. Dá um rolo. Escuta, 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 escuta. Aqui é onde você quer fazer, cara. Bora pra comer um outback. Isso aí faz parte dos vídeos engraçados, mano. Muita gente criticava a gente quando a gente gravava. A gente até parou de gravar esses bagulhos. Porque toda vez que a gente fazia um vídeo desse aqui, o nego reclamava, tá ligado, mano? Então a gente deu uma parada de gravar esses bagulhos. Te levou ao codor no outback. Repara. O Ricardo falou assim, viado, esse bagulho vai voar. Eu falei, não vai não, vai não, vai não. No meio do bagulho seu voar. Olha lá, se liga. Quer ver? Cheio de gente. Deixa eu tentar voltar aqui, mano. Olha isso, rapaziada. Não, o Jean cuidando. Bora pra comer um outback. Não é, princesa? Não, não vai voar. Vai não, vai não. Vai não, vai não, vai não. Isso foi muito bom, né? Isso aí, começamos a fazer o vilão, nosso MK7. São momentos, né? Um momento vai aparecer por mais tempo, outro momento só. Eclipse, reformando a Eclipse, logo no comecinho do ano. Vamos falar a verdade. Deu um contatempo, uma coisinha básica. Tostaram a traseira nossa aqui. Não, eu escuto. Só uma arrumadinha aqui pra gente poder tentar dar com o carro, né? Com o veículo. Mano, você não tem pra deixar? Aqui, ó. Aí, tira. Pô, rapaz, lá. Eu duvido que os inscritos não estão gostando. Mano, os caras aqui estão gostando. Eu acho que eles estão gostando. Ó, cara. Ó. Tem uma terninha lá, não tem problema. Tem um coisinho na mão. Aqui também, né? Claro, é. Depois passa o time. Escuta, escuta, o Carlito. Mano, não é que disfarçou mesmo, então? Eles ficaram o vídeo inteiro. Mano, que merda que tá fazendo? Que bosta tá fazendo? Na hora que passou lá... Não é que disfarçou mesmo, mano? Ô, louco, fala a verdade. Aí. Foi que tava batido com esse aí, filho? Olha lá. Só parece que tipo um limão, mas não parece que tá batidão. Vamos remendar. Nossa M3, levando pro DM, desmontar o motor. Inclusive, 2023 é um projeto que vai voltar forte, vai voltar legal no canal, entendeu, rapaziada? Então, pode esperar que no comecinho de 2023, acho que no primeiro trimestre ela deve ficar no canal já. A caneta é o que faz. 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 Calma, calma, calma. Mano, eu preciso até... Isso é da boia, né? É muito bom. Eu vou deixar vocês assistirem primeiro e depois eu faço essa consideração. Vai. Vai, vem. Vai, vem. Calma. E ainda você não entendeu. Oi, mandou bem? Não vai, mano. Mandou bem? Ah, eu achei que deu mais longe. Não, não vai. Mas o que? Comprou o bom. Ai, por isso que não foi. Tem que encher mais e tal. Aí nós achamos que a boia tava vazia, né? E ele reclamou de dor na bunda. Bateu o toque. Não, não bateu. Não ganho, é cansado. Não, não sei se ele ia. O bicho é cansado. O Coginha faz foto no canal também, né, mano? Ele é muito engraçado. Ele é engraçado pra caralho. Acho que não vai dar certo, né, mano? Pô empurrando, né? O bicho é muito zoeiro. O que que foi, piada? Levanta aí, mano. É, a gente achando que era zoeira. Tava doendo mesmo. Não vai pegar frio assim do toque. Aí eu frisei. O bagulho tava no chão, piada. Ele nem testou. Olha aqui. O que que ele fala? Se eu tivesse pulado direto no chão, teria doído menos. Ele é muito engraçado. Mano, ele veio pra pular no bagulho e pum, foi. Mas ele nem testou, ele não encheu. Do jeito que ele pulou, já meteu. E nós assim, pá, na hora que eu mexeu, que eu dei um pisado, que eu vi pro bagulho e tava vazio, mano. Eu não aguentei, mano. Eu não aguentei, mano. Eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. Isso aí, mano, é que eu assisti todas as temporadas do Cobra Kai e tava viciado. Aí eu falei, vou de Cobra Kai na sede, tá ligado? E o máximo que ele tava sério. Tava sério, tava igual o senhor. Fiz uma prova com os caras, Fiore. Aí cada um tinha que fazer uma prova. Aí cada um tinha que quebrar num estilo a tábua, tá ligado? E essa foi a prova, galera. Ó, se liga. Eu vou me revivir disso. Rapaz, foi duro. Vai se divertir, o senhor, mano. Vai se divertir demais. Hoje deu pra cá. Nossa! Mano, a tabuinha naquela forma de arrago. Olha o burinho. Se eu não acordar, eu falo pra Camila que é o burinho. Nossa, ele não ganhou também, mano. Mano, na hora que a gente colocar isso aqui no carro, eu quero ver o peso do carro. Ah, o marachocão da M3, galera. O marachocão de carbono. O marachocão de carbono. E isso, o detalhe é que ele tá alto do chão, né, galera? Então eu vou tirar o pé, entendeu? Sim, eu vou. Ah, isso aqui eu coloquei só pra contar mesmo. O pó que eu dei no Felipim. Ih, tem um tremão e um pistolado mesmo. Olha! E a marcha, ó. Sumi. Esquece. Ah, errei todas as marchas, mano. Caravado, coitado. Nossa, essa merinha pôr lá na frente. Pra cima, a gente tá acabando perdoado. Um segundo. Você não tava aqui ainda, né, mano? Rapaziada, o Jean ficou me intimando esse bagulho do Cobra Kai, pá, não sei o quê. Falei, vamos meter, vamos dar ali uma... Fazer uma luta ali, ele me intimar. Aí, né, foi sair na luta. Mano, pro Carlito, parece aqueles caras organizadores de rinha. Briga! Luta! Vai! Vem cá, soco! Fica vendo, vai lá. Luta! Luta! Vai pra cima! Vamos! Vamos! Assumar azar, tu! Pô! Você não aguentou, mano. Vai lá! 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 Eu queria fazer a briga ficar boa, né? Ação! Ação! Aí, descendo o M3, a batidinha no Tony Maxx, pra começar... A reforma dela. Uma coisa que marcou, né? Que foi assim, boa durante o ano. O Aspira. A gente fez o Aspira. Não, foi massa. Massa pra caramba, mano. A GS, a gente começou a turbinar esse ano. Cara, quanta coisa a gente fez esse ano, hein, mano? Entre zoeira, entre coisa boa, coisa ruim, coisas negativas, coisas positivas. Só que era o começo, hein? Só que era o começo, só. Ah, esse aqui... Esse aqui, nós foi injustiçado, mano. Porque, ó... A gente fez uma puta produção. Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo aqui e não assistiu a esse vídeo... É... Ilusão Gol Quadrado, galera. Vai lá no canal e coloca Ilusão Gol Quadrado e assista a nossa paródia. Ficou muito da hora a produção de cinema. Mas, mano, não deu muita viu, tá ligado? Não sei se o YouTube não entregou. Muita gente falou que não tinha visto na época. Mas ficou massa demais, rapaziada. Ó, assiste aí. Muita gente falou que não tinha visto na época. Aí, o primeiro arrancadão da CB1000, né, mano? Primeira vez que a gente foi com a CB1000 lá. Uma arrancada. Olha, cadê agora? Agora, é. Agora o palco dele no GTR. Nossa, três, quatro puxadas. Perdeu todas. A verdade boa, né? A verdade boa, né? A verdade boa, né? A verdade boa, né? Comprando um dos carros que eu mais... Que o meu sonhava. A435. A pretona. Hoje já não tá mais pra gente, né? Tá bom, tá fazendo feliz ou da pessoa? Não, não, não. Não, 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 não. Ah, mas foi massa. Nossa, massa pra caramba, né? Tomei um quadrão de S. Não! Ai, tomou, mano. Primeiro rolê com o bagulho e já, ó. Toma, menino. Chama ele. Olha lá. Olha a mãozinha pra ter do Meliante, ó. Olha a mãozinha do Meliante, Flore. E eu preocupar se tá gravando ou não, olha pra câmera. Aí a gente começou a transformar... Aí, acumulamos. Então, começamos a transformar a BMW em M4. Você que tá assistindo até agora esse vídeo, já vai deixando o like aí pro YouTube entender que esse vídeo tá da hora e deixa seu comentário também, rapazada. Fortalece nós aí, porque esse ano nós merecemos. Merecemos. Vamos lá. Então, a gente começou a fazer os para-choques, fazer o body kit da 435, né? Transformando ela em M4. E na altura que ele tá. Aí, acumulado do ar. Primeiro corretão de transformação que a gente fez no canal foi esse aí, rapaziada. A gente tem que trocar para-choques, trocar para-mamba, né? Que é uma modificação grande. A gente pegava mesmo. É nervoso, tipo, nervoso. Isso aí, ó. Tá bom pouquinho. E o para-choque, tipo, que tem M4 também, rapaziada. Massa, mano. Vai ficar massa esse carro aí. Tá lá? Fiz o escape dela. Nossa, mano. Aí tem muita coisa. Fiz o trabalho com o escape, mano. Não tinha elevador. Se eu fosse colocar um takezinho de cada coisa que a gente fez nesse ano, mano, ia dar um vídeo de 1 a 5 horas. Pouquinha coisa, né? Não, não, não. Deixa eu ver. Fui pra cá. Vai. Ah, é a primeira vez, uma das primeiras vezes que você apareceu no canal. Não, já tinha aparecido um pouquinho, mas a gente foi rebaixar o Cruze, que a gente fez uma ação dentro da concessionária. Aqui, o Power, a primeira prova da CB1000. Reprezentou. Reprezentou. Nossa, rapaziada. Veio o Mix que não tá ligado. Seu, entendeu? Você já conheceu o Bichão? Buscando o jetão, rapaziada. Que tá ali atrás. E esse ano ele vai pra vocês, não sei quando, mas vai. Nossa senhora. Vocês não tem noção, esse jetão tá à toa. Esse é, mano. O que o pai vai fazer dele? Vai aparecer do que a gente fez dele. Eclipse, graças a Deus. Pronta. Vamos ver, tá esquentando já. Pera aí, rapaz. Eu vou cortar aqui o vídeo pra esperar esquentar um pouquinho pra gente dar uma acelerada pra ver como é que tá o barulho sem escape. Vai, deixa eu segurar aí agora. Vai, nem tinha curtido direito, cara. Nada, curtiu nada. Curti agora que quebrou o canto. Você curtiu um pouquinho. Tá bom, tá bom. Vai, vai, curte mais. Aí, trocamos as lanternas da 435, também ficou bem massa. É, tem que fazer pra caralho. É que na câmera não dá pra mostrar, velho. Olha aí, eu acho que acende, mano. É, tem que fazer, mano. Olha isso. Ah, não, mano. Ficou massa, velho. Tira o carro lá pra farol, é mim? Ficou parecendo das B&M mais novas. Não, ficou. Mas é das B&M mais novas, caralho. É, ficou parecendo. Olha isso, mano. A pretona era bonita também, hein? Olha que lindo, mano. Veja a cor. Onde surgiu o japonês Machado da Cidade? Foi nesse vídeo. Esse vídeo posto? Esse vídeo foi o vídeo que surgiu, o vídeo do japonês Machado da Cidade. Nossa, as notinhas, tio. Foi isso. Deixou o Marcos até hoje, né? O pé tá machucado. Com mim, né? Não foi? Não. Ah, não, ela não vai botar um, não. Não. O dia que ele colocou o Azaro 20. Outro carro. Outro carro. Outro carro. Aí a gente dando mais um passo no projeto do vilão. Tirando o câmbio, deixando as coisas meio encaminhadas já, entendeu, galera? Pô, esse vídeo aqui, galera, muita gente falou que você deixou, que você não acelerou, que você não tava acelerando. Bolou, como não? Tava enfiando o pé, mano, com o golzinho. Olha aqui o jeito que o golzinho passava. Ele não deu o número no dinamômetro, mas olha o jeito que ele passava com a 3.5, rapaziada. Olha isso, mano. Deixa o carnito acelerar primeiro, ó. Aí começamos a fazer o jetão, metemos as rodas. Eu acho ele muito grande. O primeiro rolezinho, aquela caninjinha. Vai pra acelerar, vai ver, Fih? Vai acelerar. Acelera ainda, né? É. Se eu não quero voltar, hein, rapaziada. Entendeu? Bom, aí foi o dia que a gente descobriu que a batidinha... Me deu um vídeo. PT, rapaziada. Foi um dia bem triste que a gente descobriu que a batidinha é um PT. Aí o dia que o Renato queria me vender a porte dele... Bonita a porte, mano. Nervosa, mano. Renato Garcia, o cara mais converseiro que tem. Outro marco. Esse aí foi o marco, mano. Esse foi o marco de posse. Esse foi o marco. Por quê, galera? Pô, esse aí eu fui amado e criticado ao mesmo tempo, velho. Comprei um suco, eu falei, mano, vou trazer um suco pro Brasil. Eu juntei tudo que eu tinha, que eu não tinha. Vendi até as galinhas. E aí fui lá e comprei. Mas aí eu mesmo, quando eu dei a ideia de trazer, os caras viram o suco que quiseram trazer o vermelho. E aí vai chegar o vermelho primeiro. Ia dar todo aquele alvoroço. Falei, quê? Vou lá fazer uma trollagem com meus amigos. Né, mano? Vou falar que eu comprei o vermelho. Mas na verdade eu comprei o branco. Pra mim, na minha cabeça, tipo, vai ser mó da hora. Porque os caras, tipo, caralho, eu compro um vermelho. Daqui a pouco, não, comprou um branco. 80%, não é, 70% da galera gostou. Mas sempre tem aqueles caras chatos que ficam, ah, você enganou a gente. Ah, vamos falar pra vocês, rapazes, vocês viajaram com isso aqui, mano. Mó velhinho, né? Mó da hora, mano. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Colezão do Supra, mano. Comprei um Supra e trouxe pro Brasil, ó. Ó, quem que ele pensou em comprar um Supra de chinelo, velho? Olha aí, ó. Tio rolê, mano. Só que eu tô tio rolê. A pioca funcionando. Olha o barulho. Começando a funcionar. Tio, bom barulho. Ó, bom. Ó, bom barulho, bom barulho, bom barulho. A gente trolou o Renato, tá ligado? Ó, o carnito me fala, mano. É o que bate o pneu? Não, cara, esse aqui é o modo de airbag. Você vai bater o carro? Não, 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 não. Tá pro gober, né? Tá pro gober, você não sabe. O que faze, mecânico? É o mapeamento. É o time mecânico, né? Sambo. O professor de português, ele vai perceber que ele morre, né? Sambo. Você é mecânico? Sambo. Professor de português, ué, mano. Mano, tá muito engraçado. Primeiro olho aí com o golfão, mano. Caraca, isso deu uma novela nervosa, galera. Tá dando e vai dar ainda, mano. Segunda temporada de 2023. Primeiro rolê, imagina, você fazer um carro, mano. Esse é o primeiro marco. Vai fazer um carro, mano. Primeiro rolêzão mesmo, mano. Parece um trem, então. Olha aí. Caiu na roda, tudo solto. Quando não tem carro, vai pôr e deu uma novela. Fora de ponta, até aquelas horas. Ó o puxado, ó o barulho. Olha aí, bonito. Luiz não funcionava, tudo desmontado, para choque. Não, é só aí. Literalmente, primeiro rolê, tá ligado? Olha o horário, o patrão dele no primeiro ver, é a noite. Você acha que ele queria dar o primeiro rolê? O dia foi feliz, mano. Foi da hora. Aí o dia que o Cadu lançou a ideia de fazer o gol 4x4, né, mano. Deu ter um carro de lista, então foi esse dia que ele veio me contar. Olha lá. Bem legal. Aí, mano. Aí é o verdadeiro. Quando que eu imaginar na minha vida, galera? Quando que eu imaginar na minha vida? Pegar um carro no container. É, tipo, isso é o cara que comprar um carro e pegar no container. Sei lá, comprar um Supra que não é barato, mano. Lá fora. Comprar lá fora, trazer tudo, organizar o rolê do sei lá e deslacrar o container, mano. Quando o trem for lacrado nos Estados Unidos, eu que quebrei o bagulho, tá ligado? Olha que massa, mano. Que rolê nervoso, velho. E o Supra, todo mundo fala que tá meio subindo do canal, mas é porque eu quero, quando eu for parar ele, parar pra fazer o projeto, entendeu, rapaziada? Não quero ficar fazendo muito picado, não. Então a gente tá com outras prioridades por enquanto agora. Imagina lá, você deu o bagulho pela primeira vez. Descendo com o container. Olha, todos os plastiquinhos pra arrancar. Peraí, aí. Macaninha, né? Peraí. Nasceu? Olha isso, rapaziada. Meu Deus do céu. O fotinho lá é assim, ó. Primeiro dia. Comprei pra alusar, filho. Comprei pra alusar. A pista tinha molhado ainda, nação traseira. Peguei pra alusar, meu irmão. Tinha que fazer isso. Esse carro eu curti nos primeiros dias, mano. O carro não tinha 500 km pra alusar, mano. Você curtiu? Quer pra batir? Já quase, de quase dois traseiros, mano. Você viu ali, né, piorinho? Chega! Chega! Vai dar coragem, tá bom, mano? Chega! Chega o que é, rapaz? Deixa eu arrumar aí. Chega! 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 Tudo aberto. Fumaça vem pro carro. Chega! Aí, mano, o primeiro dia que eu fiz o... Eu tirei o super, né, rapaziada? Pra quem não acompanha essa saga aí, eu tirei o super do container por tipo numa terça-feira. Terça ou quarta. Aí, no outro dia, eu já armei, como eu tava em Balneário, já armei o encontro em Balneário, tá ligado? Pra poder, tipo... Ah, mostrar pra galera que me seguia, né, mano? Falei, ó, rapaziada, tô com o super aqui, cola aí. Colou bastante gente até, mano. Foi bem da hora. E deixei os inscritos pilotar o carro, mano. Olha, quem que faz isso aí, velho? É, deixei os caras dirigir. E... Olha como que eu cheguei no rolê. É, tem um monte de carro ali em cima, a galera tá parando, ó. Cheguei no rolê. Aquele jeito. Tá bom, né? O Renan e o Neto, a gente filmou um carro, tô fumando a galera pra foda. Vai deixar os caras dirigirem, mano. Escolhi três pra dirigir. Mandou tomado um golzinho pra vocês, achando que andam ali, ó. Vai, 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 vai. Não vai fartar não, imagina. Aí começamos a fazer o 4x4, aquela novelinha pra vocês. O assualio? Ele já fez isso. É, mano. Ele fiquei carreciando. Ele fez coisa. Mas eles já arrancou a sorte do golpe, tio. Eles foram do zero, hein, tio? Eles foram do zero. Aí o dia que eu cheguei em Londrina, cheguei em Londrina do encontro lá, busquei o super, cheguei em Londrina e o encontro lá foi na quarta. Aí na quinta eu já armei o encontro aqui. Aí eu fui no coxinho, fui dar um rolê com os inscritos também, mas dessa vez eu dirigindo. E aí muita gente falou que eu quase bati saindo do coxo. Mas não foi, mano. Eu vi que ia bater, eu tirei o pé, eu controlei, mas podia ter batido, obviamente. Bonito, né, Bruno? É mais bonito no vídeo, velho. Melhor que no vídeo. É mais bonito pessoalmente? A gente já derrubou. Gostou, velho? Vai, chave na chave agora. Não, não, não. É mais bonito pessoalmente? Aí é uma novelinha pra vocês, né? Fazendo o downpipe do Suprão. E desse conteúdo é o que mais teve, teve de quilo, peguei só poucas vezes, né? Mas vocês sabem que o principal é isso. E aí ele tá certinho aqui, ó. Tá ligado? É isso que a gente vai fazer. Passar um olhozinho, galera. Olhozinho? Vai com um olho mais flaco, né? Vocês sabem que dá esse meio. Tem meio igual de avelã, você não sabe, né? Mas de prazo eu usei isso pra comprar bastante coisa, né? Bastante coisa, é. Passando um fio na minha cabeça agora, galera. Muita coisa, velho. Ficou bom, tá? Olha aí, pessoal. Mas é mais lindo, mano. A saudinha, as cores azulzinhas aqui, ó. Eu fico muito, galera. Aí, primeira vez girando 4x4. Nem sabia se funcionava, mano. Ele comprou sem saber se funcionava, ó. Sem saber, mano. É que aí a gente tá mostrando só funcionando, mas até funcionava e teve uma novela nervosa, rapaziada. Tem uma playlist completa pra vocês que quiserem assistir. Olha isso, velho. Massa, mano. Dói, Marjandela, fizeram 4x4. E aí, ó. Rodou. Quem falou que nem rodar, né? Aí é mais uma ação boa que a gente fez, mano. Nosso guincheiro estourou o motor. Vocês ajudaram ele. Fizemos uma boa ação do ano aí. Ajudou a gente muito. Ajudou a gente muito. Isso foi só o começo. Depois eu vou falar pra vocês que ainda assistiu o quanto que a gente arrecadou pra ele. Quanto que vocês doaram, na verdade, né, galera? Não a gente. A galera que fortaleceu, né, mano? Aí, buscando a batidinha pronta. Olha lá, galera. O Vi Parreira de noivinha. Vi, morreu pro seu lado, hein, Vi. Foi mal, Vi. Tá bebendo essa pra você. Verdade. Olha isso, gente. Olha isso, mano. Pecado, né, mano? Muito, muito, muito. Tá linda, tá linda. Tá maravilhosa, velho. Nossa, esse carro vai bugar a Londrina, mano. Vai bugar o YouTube. Meu canal. Imagina aí, ó. O carro tá sem motor. Imagina com motor, com o olípezinho lateral, com a sainha lateral. Que chance de gostar, não, Tu. Aí, rebaixando o Voyage do meu pai, que a gente rebaixou. Voyage em branco. Vou te pôr ele no golinho, hein, Certo. Mas você falou um golinho, ele tirou um golinho. O Carlito é foda, mano. Eu sou foda, não. Não tem que ir de morrer, não. Eu não sei, Cristina. Relaxa. Tá bom? Agora não tá bom? Claro que não, hein. Claro que não. Agora não tá com essa porra aí. Você tá louco? Aí, eu caí com a motinha, com a ninjinha. Machuquei o pé, tô com o pé machucado até hoje. Não sairou mais. Não sairou mais. Fazendo o exame. Olha lá, o tombão. Chama. É. Não foi muito alto o high side, mas eu caí com o pé torcido, mano. Meio que, sei lá. É, fica, anda rápido, fi. É isso aí. Eu nem tava rápido aí. É, mas eu tava acompanhando os meninos só. A gente ia mudar de posição. Tava inteiro. Esse vídeo é bom. Esse vídeo é o melhor de todos, mano. Eu acho que esse é um dos meus preferidos, mano. Já assistiu isso aí, não? Ele também tava nessa época no canal, né? Eu não tava. Meu canal foi hackeado, rapaziada. Aí, eu e o Carlito, eu peguei e o cara começou a entrar em contato. Nem lembro como é que foi, mano. Começou a entrar em contato, pedindo resgate os carai. Aí, resumindo, a gente ligou pro cara e eu tentando falar inglês, que eu manjo 2% e depois o Carlito, mano. Se liga. Se liga na resenha, galera. Meu filho. Meu filho. Eu ia traduzir não, né? Ele tá ficando bico. Você sabe? O que? O que? Novela de macho. O que? Eu não entendo. E... Esse... Esse é um vídeo que vocês tem que assistir no canal, mano. Brasil. E... Você... 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 Hacking... Meu canal. O YouTube. Qual canal? Diego Faustino 6'8 Ei, meu amigo Sorry, porque o senhor não quer pedir desculpa Mas ensaiando, ele estava ensaiando aí Ei, meu amigo, sorry Você vai pagar você Eu vou, eu vou Eu vou pagar você Agora é verdade, olha Eu vou pagar você, minha bitch F*** 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 Esse é um vídeo que vocês tem que depois desse aqui, mano Se você não assistiu, digita aí Liguei para o cara, pro hacker que hackou meu canal, mano Esse aí vocês tem que ir no canal assistir Porque esse é muito bom, velho Cara, ele vai matar, mas fica uma bomba F*** 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 Essa aí é mais uma prova de que eu comprei o Supão pra usar Metil Supra em Interlagos, galera, olha lá F*** 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 E aí ó, na primeira partida no caminhão do Julhão, a gente arrecadou, acho que foi 57 mil reais, né? 57 mil, mano. A galera foi... Imagina, mano, ele ia precisar trabalhar o ano inteiro, o ano que vem inteiro pra pagar. E nós fortalecemos ele, galera. Top mesmo. Fiori, pensa você, calma aí, antes de continuar aqui, pensa você, você é um guincheiro. Seu caminhão explode, o orçamento ficou, no início tinha ficado quase 40 mil reais, né? Depois com as coisas que teve que acontecer e tal, ficou mais caro, acabou saindo quase na risca. Ele tinha falado 40 mil comprando coisa recondicionada, né? É, tudo. Imagina você, mano, quebrou, fala, puta, fodeu, mano. Eu preciso, vou ter que... Trabalhar com aquilo ali. Trabalhar com aquilo ali, tá ligado? Aí, né, foi lá, ele teve tudo pago, na melhor retifre de Londrina, do bom e do melhor, fez peça zero, tirou férias de 15 dias ainda, foi pescar, na hora que voltou, tava tudo pago, mano. Nossa, que massa, né? Da hora, né, rapaziada? Isso aí foi coisa de vocês, ó. Galera, mano, que gosta da gente. Esse aqui, mais um projeto do canal, né, que não era nem pra ter vindo esse ano, mas a gente acabou trazendo, sei lá, porque o Marcelo precisava tirar de lá da oficina dele e a gente acabou trazendo pro canal, tá ligado? Mas é uma coisa que a gente tava esperando peça, já era pra tá acontecendo e acabou que vai ter que ficar um pouco parado, mas vamos lá, faz parte do ano, vamos mostrar. Aí, sorte, sorte. Lasainha, né? Três anos atrás isso aí, mano. Lasainha. Três anos? Três anos atrás. Que laúça, hein? Aí colocamos o aerofólio no Suprão. Suprão. Já ficou bem, não pintei até hoje. Ficou mais agressivão. Você vai brindar, não? Vou pintar, mano. Falei com o Fabião já, semana que vem, eu acho. Ficou, tá muito lindo, ó. Absurdo. Não, tem que colocar esse ano. Não, tem que colocar. Tem que colocar. Ó o barulho. Escapão que a gente fez também. A gente fez o escape, eu acabei nem colocando pra vocês, mas a gente fez o escape também no canal. Desça a rua lá, que não vai do outro lado, lá. Trocou o Fabricanto. Aí o primeiro teste do 4x4. Calma aí, você tá mexendo já, né? É verdade. Patinou bonito, Fiorio. Olha lá, só ouve, galera. Mano, eu jamais imaginei que esse bagulho ia largar desse jeito. A gente não imaginou, mano. Esse foi o primeiro teste forte mesmo, puxando. Foi aqui, não foi? Não, foi lá em Sinahua de cima lá. Foi uns dois dias depois. Só pra vocês terem noção, galera, o dia que eu larguei com o 4x4 de arrancada, os 60 pés ele fez de 1.5. 1.5 segundos. Esse aí virou 1.7, mano. Com o pneu radial e o caralho. Bota fé? Tem potencial demais, mano. Aqui a gente fazendo o escapezão dele, né, galera? Também foi uma bumbol da hora que ficou. E aí, com o rumo aqui. Nossa, na verdade é o Emerson. Provavelmente tem um soldador aqui, ó. É, mas o Emerson tem que continuar ainda, né? Não, é. Tem coisa que só o Emerson faz. É, sim, ele vai ficar... Aê, ó. Quem é esse cara aí? Primeiro dia do Fiore, galera. Marmita. Vamos voltar, vamos voltar aí. Vamos ver ele entrando com a marmita aqui, ó. Olha lá, olha lá. Vamos ver, tá com a marmita? Ia ver com a marmita? Aí, bonita, hein, galera. Beleza ou não? Será mais novo, né, Fer? Será? Envelheceu 30 anos. Três meses de trampo. É, mano. Olha que trampo, hein. Aê, bonita. Aperta a mão. Esse é o funcionário da minha oito gara. É o membro da nova gara de mar. Aê, filha. Gostou, mano? Tá curtindo trabalhar com nós? Com certeza. Tá? O Fiore já falou uns 30 com certeza. É o cordão dele. A gente fazendo o 4x4 em uma semana pra tentar andar. Não conseguimos, mas... Mas, é, a gente fez o carro. Foi bem massa uma série legal, assim, também montando o carro em cinco dias. Nossa, foi lá do perenque também, mano. O Fiore ajudou bastante. Vai entrar, vai sair oito a M. Então vai ser mais uma oito a M. E aí, galera? Aí, o primeiro teste com pressão do 4x4. Vai melhorar muito, mano. Aí, a primeira arrancada mesmo. Aí, eu pulei de um sete aí, ó. Essa foi um sete? Um sete. Foi a melhor passada de todas. E mudou as marchas rapidinho. Fez certinho, mano. Fez perfeito, mano. Ó. Top, né? Caralho. Primeira arrancada. Aí, fazendo sair fogo do tapioca. Mais uma parada massa. Olha agora, olha agora. Olha agora. É, tiozão. Você que fez, tiozão. Nós fez, né? É, mas olha aí. Aí, ó. 4x3x5 já botado também. Magarzinho, magarzinho. Depois virou de novo, autocarro. Olha isso, mano. Que carro maravilhoso, mano. O menino que ganhou ela lá no Rio de Janeiro tá igual pintando lixo. Aí, a gente experimentando o câmbio DSG no VR6, né? Então, mais um upgrade que vai vir do carro em 2023 pra vocês. O que eu tô muito ansioso pra ver como é que vai funcionar. Eu também, imagina, mano. Com certeza, mano. VR6 DSG. Com certeza. Com certeza. Sorta o cruzizinho com certeza. É o bordão do Fiore. Outro carro, fala mesmo, sorte o cruzizinho. Aí, ó. A Morena Secreta. É o primeiro que apareceu? É. Coitado. Não é a primeira vez, não, mas é... É tipo... É, uma das primeiras vezes. Uma das primeiras, assim. Vamos ver se a gente revela, galera, a Morena Secreta agora no fim do ano no canal Família 68. Porque eu tô pensando em descer pra Florianópolis, né? Pra cidade dela. E aí eu vou ter que conhecer... Mas tem jeito. Dessa vez os pais vão estar lá. Tem que conhecer os pais. E vamos ver se a gente fica mais sério, entendeu, rapaziada? Vamos descer de mustangão. E aí eu vou ver com ela se ela quiser que revela. É com ela, né? Se a gente... Se a coisa ficar mais séria, aí vamos revelar a Morena Secreta lá no canal Família 68. Perdeu, meu patrão. Perdeu, meu patrão. Essa aqui foi a primeira... O primeiro rolê que eu dei com ela gravando em carro, assim, mano. Aí essa é a Bezona pronta. Nos finalmente agora. É, bagulho, seu... Lembra desse dia? Aí o bagulho... Não é banharado, né, entendeu, né, mano? Foi só pra zoeira só. Metemos um neãozinho. Faz parte do que aconteceu no ano, de novidade, então... Vida que segue. Já não tá mais com nós. Fica tranquilo, galera. Já passou de novo, né, mano? Olha lá. Foguinho. Escape. Lembrando vocês que esse módulo pode ser instalado em qualquer carro. E tem disponível lá na nossa loja, que é a loja fortuna18.com.br. E tá aqui na descrição pra vocês, mano. Se você quiser colocar foguinho no seu carro, deixar igual a nossa Eclipse, é só você... Cadê? Vou botar aqui. Vamos lá na loja. Serve em voo, Celta, BMP... E aí, gente! Pelo amor de Deus! Vai, só um mountzinho só. Ela viu o drama. E aqui que é um mount? É, tá. É, tá. É, é. Caralho! Minha cara. É, pronto. Já era. Olha lá! O câmbio quebrado. Tá aí, tinha que marcar também, né, mano? Ah, não. O papai veio aqui na sede. Papai Master. Anderson Dick visitou a nossa sede, mano. Prazer, hein, mano? O cara tá aqui indivíduo. Porra, demais. Tá maluco, velho. Porra, que massa. Papai veio aí. Papai deu uma aula, né? De câmbio. Foi bom esse vídeo. Aqui agora. Que isso aí mesmo? Ah, a gente ficou com a máquina de solda. Nossa, soldador. Primeira vez que eu atrequei muito... Não, Carlinho, olha a merda que você fez, Carlinho. Olha a merda que você tá no funcional. Olha aqui a merda que você fez, Carlinho. Enrola aí de novo. Nossa, Carlinho. Carlinho, segura, tio. Enrola aí de novo. Olha lá, mano. A merda que ele fez. Vou dar a primeira soldada do canal aqui. Vamos ver que tu vai virar. A estreia. A estreia. Segurei. Essa foi top, mano. Essa tinha que colocar porque foi uma evolução cabulosa, assim, no canal. Segue a linha. A gente... Primeira soldinha, ó. Primeira solda do canal foi essa aí, galera. Tinha que ficar na retrospectiva 2022, né? Aí uma coisa que começou a ser um marco no canal que a gente... Deixa eu até pausar aqui pra conversar sobre isso aqui com vocês, galera. Mudamos o conteúdo, né? Não mudamos o conteúdo. A gente mudou um pouco o formato de como a gente faz o conteúdo. De como a gente entrega o conteúdo pra vocês. A gente... Como é que eu posso dizer pra vocês? A gente... Mudou o jeito de gravar, o jeito de entregar, o jeito de fazer as coisas e até mesmo a gente fazer no carro, né? Então, foi uma reconstrução completa. Depois vocês vão ver aqui mais pra frente. Então, assim, eu acredito que quem assistiu o canal o ano inteiro e quem tá ouvindo eu falar isso aqui, pode comentar aqui embaixo que a gente deu... Foi pra um outro nível no canal. Fazendo coisa que a gente não tinha feito. Que a gente não tinha feito. A gente deixou o canal mais legal, tá ligado? E começou a partir daí com a nossa maquininha de solda. E olha que virou essa... Que virou isso aí, mano. Tô bonito, hein? Do jeito que tá aí, o jeito que vai ficar daqui a pouquinho. Vocês vão ver. Que virou esse fechamento, mano. Foi coisa pra caramba, né, mano? Fez muita coisa esse ano, mano. Fez muita coisa, mano. Calma aí. Olha, ele não botou eu também, né? Deus é mais. Olha, Podrinho, virei funileiro nesse vídeo. Soldador funileiro. Me formei na Universidade de Funilaria nesse vídeo aí, ó. Ficou bom. Tio, você fez coisa... Você não botou fé esse dia, fala a verdade. Fala a verdade. Não, não botei. Mas você fez coisa que muito funileiro que fala que é funileiro não faz. Entendeu? Olha lá, mano. Gente, a vi serviço, cara, não faz isso aí, não. E o que você quiser deixar mais bonitinho, a gente deixava. Tá ligado, né? É a primeira vez que você fez, caramba. Se eu pegar mais vezes pra fazer, você vai fazer. Não, mas nesse aí mesmo que você fez. É nóis. Tá ligado, rapazado. Tá ligado. Olha o trampinho, galera, que a gente fez, mano. Olha esse fechamento, como é que vai ficar daqui a pouquinho. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Que maquê bela. Olha que toque. Aqui, pô, cobre lá o resto, tá bom. Não, 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 você tá passando mal, tio. A máscara. Tem que cuidar do patrão, né, filho? Olha lá, ele não tá conseguindo pintar a máscara, ó. Eu vou pintar ou fazer um assalto, caralho? Vou pintar ou vou fazer um assalto. Olha lá, ó. Mas deu bom, a máscara foi boa. Ai, que massa. Cara, demorou uns três dias pra gente fazer esse boleto. Três, não, uns quatro dias. Entre restauração dos podrinhos, caros dos passados. Ai, que legal, galera. Mas, vamos falar a verdade, tiozão. Valeu a pena, hein, mano? O carro ficou com uma louça, galera. Olha a traseira aqui dele. Tá, podia ter ficado melhor, porque realmente o bate-pedra aqui... Tá, lento. Pra gente montar o bagulho tudo no capricho. Olha, olha montado toda essa parte da suspensão traseira e do Haldex, galera. Como que ficou, olha isso. Mano, ficou parecendo um carro zero quilômetro. Mais gostoso de mexer, né, mano? Dá mais prazer de você mexer no bagulho pintadinho. Rapaziada, esse é o momento que ainda tá chamando... Podemos chamar isso aqui de projeto mesmo, rapaziada. Agora sim. Não, vamos combinar uma coisa também, rapaziada. Você que tá assistindo até agora, aqui, que a gente deu essa pausa. Likezinho e comentário. Vamos regaçar de like. Mano, deve ter umas 5 mil pessoas assistindo, 10 mil. Sei lá quantas pessoas. Deixa no comentário, talvez, algum episódio que a gente esqueceu aqui. Que a gente esqueceu, mano. Mas deixa um salve aí. Vamos ver se a gente consegue bater 3 mil comentários nesse vídeo. Betinha, porra, 3 mil comentários ia bugar, mano. Fácil, vamos lá, galera. É, a equidinha já tá indo quase uma hora de vídeo já. Eu não sei não se... Mas vamos tentar, rapaziada. Vai, bora. Vamos continuar ainda, que tem suspensão, tem os braços. Tem muita coisa pra montar ainda. Vamos montar no dia da... Esse é o dia da Copa. Aí, a gente comprando o Mustang do meu pai, que pode ser seu. Link tá na descrição. Não, você aproveitou, né, papai? Tentando a chave pra ele, jogando a chave. Primeira passada do gol, usar o 4x4. Você é louco, né? É massa. É massa demais. Olha de fora, galera. Larguei bonito, hein, mano? Esse cara vai fazer história, hein, tio? Tô achando, hein? Nossa, lógico que vai. Ficou louco pra mandar pra ele de novo já. Vai fazer história. Ficou bom? Já trocou, já foi daquele jeito já. Já pôs a 2 de ladinho aqui já. Tem mais uns momentos bem massa ainda, mano, pra acontecer. A gente já tá acabando o ano já, e agora é pro finalzinho já, rapaziada. É que no finalzinho aconteceu muita coisa. Olha só, Mustangão com para-choque novo. Olha essa frente, mano. Ó, calma aí que eu vou ter que meter uma foto aqui, velho. Olha essa frente desse carro, gente. Meu Deus do céu, mano. Outro carro. Ficou nervosa ou não? Tô louco. Com certeza. Com certeza. Ai, que olhos desse. Olha lá, mano. Mudou o carro demais, velho. Não, aí é de verdade isso. Ficou outro carro, mano. Olha isso. Tem que colocar esse para-choque. Tem que, pô, mano. Todo Mustang tem que ter esse para-choque. Não sei, viu? Bom, a gente vem pra mostrar pro meu pai, olha a reação dele, galera. É o Capitão, né? É o Capitão. É o Capitão. O que você tá achando? Outro carro. Hã? Outro carro. Outro carro. Outro carro. Outro carro, tio. E aí? É o seu carro pra cá lá, hein? Hã? Muito, né? Essa reação é uma reação sincera do meu pai, minha irmã. Aí a gente indo buscar o nosso projeto de fim de ano, né? Que primeiramente era pra ser esse golfe aí. Nosso projeto de fim de ano. Mas acabou... Vocês sabem que vocês estão acompanhando o canal. Acabou acontecendo outras coisas, né? É isso agora. 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 Outro marco que eu tinha que colocar, mano. A chegada do nosso segundo elevador. Que nosso parceiro é Master. Fortaleceu a gente quando a gente chegou aqui na sede. E fortaleceu a gente de novo. Ele tá aqui. Vocês estão vendo esse elevador aqui agora, mano. Além da gente conseguir mexer em dois carros. Quando a gente não estiver mexendo em dois carros, a gente tem vagas a mais. Então ficou bem legal assim a sede. E pô, um salve pra Master aí. Eu sei, eu tinha que estar na retrospectiva de 2023, mano. Mano, muita coisa aconteceu esse ano, velho. Eu não coloquei nem um décimo do que aconteceu. Eu fazendo a rockage dele. Eu acho que tá bom. É o Jack aqui na sede, num sabadão. Tá pronta. É, praticamente pronta já. Ah, agora tá pronta, né? No caso, é. Prontinho. Conteodão. Zica, galera. A vocês. É isso. Puta, mano. Tem um vídeo que eu tinha que ter colocado e eu esqueci. Mostra a saudinha aí. Eu vou falar pra vocês já qual que é. Acho que já até passou, já era pra ter colocado. O vídeo da gente não pagar as dívidas do Fiore, mano. Também. Ele falou o que ele virou pro cara. Como é que ele virou pro cara? Quanto que deu aí? Passa o pico isso aí. Esse vídeo foi muito bom, mano. Inclusive, eu vou baixar e eu vou colocar. A gente não vai estar reagindo, mas eu vou baixar e vou colocar esse pedacinho pra vocês verem nesse momento aí, tá? Como é que você vai falar, Fiore? Fala aí, sério. Passa o valor total aí. Primeira vez que a gente fez uma rockage. E pra mim já ficou tipo mil por cento, tá ligado? Ficou perfeito, mano. Ficou mil por cento. Já saiu, ficou massa. Se não sair, vamos ver que jeito vai ficar. O jeito que eu tirei do pátio, porque esse carro tem uma história maluca. Na verdade, eu queria que você conte a história desse... Tá curtindo, mano. E mal espero que a gente vai fazer com esse carro ano de 2023. Mal espero. Deixa eu pausar rápido pra vocês. Mano, começamos a querer fazer um projeto de fim de ano, porque às vezes tem alguém perdido aí. Dez segundos de resumo. Começamos a querer fazer um projeto de fim de ano e eu fiquei com vontade de fazer um golfe. E a gente foi atrás, fomos pra Goiânia. Chegou em Goiânia, eu lembrei, comprei o Prata, lembrei que o meu amigo, o Henrico, tinha um, tinha me oferecido. Resumindo, no outro dia que eu cheguei de Goiânia, eu já fui lá e comprei sem os meninos saberem. Depois teve a reação deles, foi bem legal. Tá no canal tudo isso aí, essa série toda. E aí eu fui lá e acabei comprando esse aqui, que tava bem... O Prata, que tá aqui na nossa frente, ele tá bem mais pronto do que esse preto, né? Então a gente acabou fazendo... Escolheu pra fazer o preto, que é o negócio mais raro e mais projetável, assim, né? Tipo, pra gente fazer uma novela de macho, fica mais legal. Vamos por parte. Deixa eu mostrar o carro por fora. Os caras não vão entender nada, velho. O para-choque dele é o para-choque. Vem aqui, Jovem. A reação do meu pai vindo golfe. Como assim, João? Ó, você foi aonde, você foi a buscar isso aí? Foi aí. Vai tomar no pí, Jovem. Ainda não precisa buscar um golfe velho, velho. Ah, vai tomar no pí, Diego. Você andou tudo isso aí pra comprar um golfe velho, velho. Ó, meu pai, mano, ideia. As reações dele é muito boas, mano. Assim, o japonês fica até bravo, assim, ó. Ó, calma aí. Você vê que a gente tá vivendo em dois mundos separados, né? Aqui tá de mar e aqui tem vênus, tá ligado? O arquinho, na hora que vir, você falou assim, meu Deus do céu, tô tremendo. Meu pai... Tremendo de quê? De raiva? Tá bom. E aí, mais uma coisa, uma restauração do golfe, né? Meu trabalho, mas o resultado ficou incrível também e o conteúdo ficou muito bom pra vocês também. Certinho que ela é acústica, ela é pra temperatura, ruídos, caralho, tá ligado? Vai ficar bem legal. Ótimo, Amaro. Ei, tem que falar pra você, tem que falar pra você, nada? E é bom usar a máscara porque senão dá danos irreversíveis no pulmão. Máscara? A gente vai comprar, galera, mas aqui hoje a gente esqueceu, mas o próximo vídeo... Não, menino, quando for pinta pra você, a gente vai pensar. Como você quiser, pode jogar o Ash Prime. Olha o Ash Prime, tem umas horas. Olha isso. Ah, ficou bom, tem uma pulmão. Vamos no pulmão. Calma, ficou perfeito. Foi lindão. Olha lá, zerado, pai. Tem mais. Fazendo esse carro de fim de ano, galera. Que reforma que eu falo pra vocês, mano. Esse aqui não dá mais gosto de mexer no carro? Muito mais, mano. Não, a gente... Mais só ver a zero. É igual eu falo, mano. A galera, vocês estão assistindo aí, vocês vão concordar comigo. Aliás, você que tá assistindo até agora aí, não só concordar. Você tem que deixar um like e deixar um comentário. A galera que assiste aí, ó. Sim. O pai, a mãe, já falei, acho que nesse vídeo aqui, inclusive. É meu. Comprei, Golfão. Fui analisado. Fui no mesmo dia, na verdade, né? Você vai participar também, cara. Fez a parcelinha. Mano, dois dias atrás eu tava comprando um GTI, agora eu tô comprando outro. É muita loucura esse canal, velho. Mas esse canal vai ser longo pro canal, mano. Tem que ser muito azanheiro. Eu tava falando, sempre pensei que eu não vejo seu canal, seu conteúdo, velho. Não tem outro cara fazendo isso no Brasil. Não tem IPA, mano. Legal, mano. Top. É um momento triste, né? Vai, tia, tia. Tia, tia. Fazia tempo que eu não chorava, galera. Muitas histórias aqui. Caiu uma lagra no meu olho. Pô, graças a Deus. Só história boa. Olha que eu levantei, me veio na mente, mano. O doro da minha cabeça, o doro. O doro da minha cabeça, ó. Esse bagulho levantou pro canal, mano. Grande, velho. É uma noz. Foi. Foi lindo de velório? Ah, mano. Foi foda. Eu ia mandar ela embora. Ah, eu acho que foi embora. Você tem que fazer. Eu acho que foi embora. Ela não foi que você mais deixa embora. Ah, não fiz não. Bom galera, essa aí foi nossa retrospectiva, não sei se era bem isso que vocês esperavam que a gente gravasse, mas acho que foi legal rever todos os momentos bons, os momentos ruins, os momentos felizes, tudo que a gente fez. Cara, pensa fazer tudo isso de vídeo que a gente fez o ano inteiro, mano. Realmente não é fácil, mas valeu muito a pena, a gente foi muito gratificante. Ah, ver tudo isso aí é prazeroso agora, né, mano? O Carlinhos tá vivendo aqui mais tempo, já vive disso e o Cigo, como é que tá sendo essa experiência? Com certeza, né? Com certeza. Então, Lecada, é isso aí, tamo juntos, feliz 2023 pra vocês. Pode esperar que a gente vai bugar tudo nesse canal e tô deixando sugestões de vídeo pra vocês continuarem assistindo aí. Não sai do canal, Fili, continua assistindo algum vídeo do canal aí. Falou pra vocês, até o próximo vídeo. Fui!